É isso aí galera, vamos por cá, saindo aqui agora da cidade Curvelo, sentido Cordesburgo. Andei aqui coisa de uns 200 metros para parar no posto Denise, para abastecer já. 396 quilômetros rodados. Aí completei aqui com o etanol, deu a média aqui de 38 litros de etanol, tá bom, consumo no etanol. E é isso aí, vamos que vamos. Gasolina o rapaz falou lá na casa de seis e pouco, mas eu não sei, mas a notinha que eu peguei aqui do etanol, o valor de R$ 4,99, o valor do etanol. Vamos lá, direcionado agora, R$ 4,27 da tarde, na câmera R$ 4,26. Direcionar agora, Cordesburgo. Vou ver aqui, agora tá aqui, eletrônica, eu tô usando o C6 Bank, vou ver até se tem como é que tá os créditos aqui agora. Crédito não, né, o saldo na conta. Pra não ficar barrado aqui na cobrança automática. Usava o Connect Car, mas o C6 não tem taxa. Não precisa pôr crédito nem nada. Você abre uma continha e se envia o cartão, a tag, né, o cartão. E só faz uma transferência lá quando for, efetuar alguma viagem. E sem problema, negócio de você pôr R$ 100, os caras descontam, acho que era R$ 20 e poucos que eles descontavam lá no Connect Car. Deixa eu ver o saldo aqui, se dá pra ir até sampa. Ah, dá. Tranquilo. Acho que dá R$ 23, vinte e poucos reais. Só o pedágio mais caro é esse daqui, dessa rodovia aqui. E depois só os da Fernão Dias, é baratinho. E tá carregado de carro, sentido BH aqui. Acho que a turma vai passar o final de semana próximo aqui. Vai sentir o Belo Horizonte. E é isso aí. Graças a Deus, tudo correndo bem. Vamos só de boa. A tendência é... Como é que é? A tendência é evitar muitas paradas. Só manter a velocidade cruzeira ali e qualquer viagem vai rendendo. E agora que... Meu som aqui... Direitos autorais, alguma musiquinha de direitos autorais. Barões, barões pisadinhos, não tem problema não. Aqui baixinho, aqui de fundo, aqui. Vamos cortar o vídeo, né? A gente grava com tanto carinho. Põe uma música, às vezes esquece aí. Depois vai lá no YouTube e coloquei o vídeo. E vamos lá no YouTube e vamos lá no YouTube e vamos lá no YouTube. Aqui até BH, se eu saísse ali de curva e eles pegassem o finalzinho da 135, eu ia pegar a turma tudo que vem de montes claros. E aqui, mas é um tráfego local, né? Mais tranquilo. E de 5km a menos também aqui. Só que o pedágio, se eu fosse livrar, com a intenção de livrar o pedágio da 135, aqui eu pago o pedágio do mesmo jeito. Não tem nada dessa não. A vantagem aqui, ó, caminhão zero. E vamos que vamos. Na busca do Sampa. Espero que lá em BH também esteja de boa também, não esteja trânsito. Pode passar lá. E aí os pessoal saem para os sítios próximos aí, né? Tudo retornando para a cidade pelo horário. Está custando essa câmera esteja de boa. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Pedal... Pedal... Obrigado.